O resultado das eleições para deputado estadual e federal dominou os debates durante o pequeno expediente da sessão ordinária de 7 de outubro. Entre os eleitos estão dois vereadores da casa, Gileno do PSL e professor Auriel do PT. Usando a tribuna para parabenizar os colegas, Marcelo Seminaldo do PT também criticou a poluição gerada pelas campanhas. Gostaria, Sr. Presidente, primeiro repercutir um pouco do que foi esse processo eleitoral aqui na cidade de Guarulhos, em especial com relação às candidaturas de deputado estadual e federal. Eu me recordo que pouco, já dentro do processo eleitoral, logo no início, o vereador Geraldo Celestino apresentou um projeto de lei nessa casa que visava acabar com os cavaletes nas propagandas eleitorais aqui, ainda que isso já existisse uma legislação federal a respeito, que vai passar a vigorar somente nas eleições de 2016. Naquele momento, vereador Gilvão, eu entendia que a gente votar uma proibição de cavaletes na cidade de Guarulhos seria você ferir as regras do jogo com o jogo já em andamento. Naquele momento, haviam parlamentares que, enfim, que iam disputar a eleição, que já tinham feito provisões no sentido desse tipo de material. E essa campanha, vereador Geraldo, mostrou que V. Exª estava correta. Foi um inferno para os cidadãos, de uma maneira geral, para quem coordenava campanhas, porque era um tal de um bota cavalete, o outro destrói cavalete, cai na rua. Eu vi gente ter problema, ter atropelamento, inclusive, que a pessoa desviou de cavalete e foi atropelada na rua. A cidade ficou toda emporcalhada. Realmente foi... Eu espero que essa tenha sido de verdade a última eleição que esse tipo de expediente foi utilizado. E vou além. Apesar, como eu disse, da legislação federal, a partir de 2016, já não permitir mais esse tipo de propaganda eleitoral, eu acredito que, assim como nós fizemos, com relação aos muros na cidade de Guarulhos, que a legislação federal permite e nós aprovamos uma lei que não permite, eu gostaria que V. Exª apresentasse novamente esse projeto de lei. Eu quero assinar junto, quero assinar junto com V. Exª, para a gente aprovar isso e vou fazer questão de trabalhar dentro da bancada do PT também o convencimento dos vereadores para que a gente aprove essa lei rapidamente, porque não é possível mais fazer campanha nesse formato. De verdade, a cidade fica emporcalhada, gera um monte de crise entre as próprias candidaturas, até violência, vereador Gilvão. Então, eu acho que a gente não deve mais esse tipo de expediente, a gente deve realmente acabar com isso. Eu quero ser signatário desse projeto de lei também. No fim, por fim, na verdade, eu quero parabenizar todos os parlamentares dessa casa que disputaram as eleições, os eleitos e os não eleitos também, porque eu acredito que a sociedade deu um recado nessa eleição para nós da classe política. Não foi fácil, vereador Gilvão, pedir voto para ninguém. Basta ver a votação de todas as pessoas, inclusive os eleitos, como diminuiu a quantidade de voto nominal. Candidato a deputado pelo PSDB, Geraldo Celestino, comentou a campanha e reforçou o posicionamento contrário à propaganda eleitoral em cavaletes. Primeiramente, eu quero agradecer a população de Guarulhos, a todos aqueles que confiaram seu voto à minha candidatura. Tivemos 8.100 votos em Guarulhos, Arinaldo. E eu fico satisfeito. Nós fizemos uma campanha humilde, onde enfrentamos vários obstáculos. E eu sempre tive um perfil na minha vida política, de enfrentar as coisas, ter coragem nas ações que a gente faz e coragem de tomar algumas decisões. Tivemos dificuldade desde o início da campanha. Nós não temos um partido estruturado no município de Guarulhos. Temos uma bancada, isso é claro para todo mundo. Não é o momento aqui de achar culpados. Mas a realidade é que o PSDB não tem uma estrutura partidária no município de Guarulhos. Somos em três vereadores que fazemos oposição à administração municipal. E não temos uma estrutura de militância. Fui para o sacrifício como candidato pelo PSDB da nossa cidade, em virtude de que nós não tínhamos outro candidato. Fizemos uma campanha humilde. Tivemos alguns erros de estratégico de campanha. O Seminaldo colocou que corretamente a questão dos cavaletes e essas placas colocadas no meio da rua é um lixo. É nojento na cidade. Muitas pessoas comentam que foi um erro estratégico meu, que eu deveria ter colocado, porque acaba massificando o número do candidato. Eu acabei me prejudicando por essa questão. Mas eu me sinto feliz. Bati numa tecla que a sociedade está devagarinho, está assimilando que os candidatos devem fazer uma campanha limpa. Não joguei materiais na porta das escolas, porque isso é um absurdo. Aquela sujeira onde provocou até acidentes com algumas pessoas, como provocou os cavaletes que foram arremessados no meio da rua durante as ventanias, tempestade que deu aqui no município. Acabou prejudicando aí a população. Então fizemos uma campanha limpa, mas o nosso resultado não foi bom. Não foi bom, reconheço. Eu quero aqui parabenizar o presidente da casa, que teve a votação expressiva. Vereador Guti, que também é da oposição nesta casa, também teve uma votação expressiva. Parabenizar o vereador Gileno, que está na casa pela sua eleição. O Aurel, eleito, que é o nosso adversário, não vou desejar sorte para ele, vou desejar muita saúde. Para o Alencar também, desejo bastante saúde, que são nossos adversários. E Janete Pietá também teve uma votação expressiva. E todos os candidatos que foram às ruas. Eu acho que o processo democrático é isso aí. Líder do governo na casa, professor Samuel Vasconcelos, do PT, propôs uma reflexão sobre o resultado da eleição. Mas a minha fala vai no sentido de chamar a nossa atenção para a reflexão sobre o nosso papel enquanto parlamentares, enquanto políticos, que temos uma preocupação enorme com o nosso trabalhar, com a nossa atuação. e temos que fazer uma reflexão profunda sobre o que foi agora esse processo eleitoral. O número de votos brancos, nulos, o número de deboches os quais nós sofremos no período eleitoral, faz com que nós tenhamos a preocupação de fazer uma reflexão sobre o nosso papel. E de que forma nós comunicamos a população sobre e como nós fazemos o nosso mandato. Então, não poderia deixar de pontuar essa preocupação que eu tenho, porque muitas vezes fica a imagem de que a população de Guarulhos não tem o menor acesso ao que faz os parlamentares nesta casa. E eu quero dizer isso por conta da votação dos diversos parlamentares que têm mandatos nesta casa e que têm trabalho. E nós vimos que os candidatos que vieram de fora de Guarulhos, de outras cidades, tiveram muito mais facilidade na montagem de equipe, na captação dos votos, do que propriamente os parlamentares da cidade de Guarulhos, parlamentares que têm trabalho. Nós podemos até divergir na questão ideológica, podemos divergir nos métodos, mas não podemos negar que a maioria, quase que a totalidade, dos vereadores desta casa, incluindo o presidente, que foram candidato, são pessoas conhecidas na cidade de Guarulhos. São pessoas que conhecem os problemas da cidade de Guarulhos. E o que nós tivemos, tivemos uma baixa votação, temos que considerar isso, dos parlamentares, que inclusive se elegeram. Nós estamos comemorando e quero aqui publicamente parabenizar o vereador Gileno, vereador Jorge Wilson, vereador Auriel, que se elegeu, e o deputado Alencar, que se reelegeu. Mas se nós analisarmos a votação, veremos que a votação de todos ficaram muito abaixo daquilo que nós confiávamos ou esperávamos. Isto é a visão que a população tem dos políticos guarulhenses. O vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, também reclamou da sujeira nas ruas durante a campanha eleitoral. Venho usar esta tribuna, primeiramente, para parabenizar pela coragem dos vereadores da nossa cidade de saírem a deputados estaduais e federais e principalmente parabenizar ao nosso nobre colega vereador Auriel e o nosso nobre colega Gileno por terem tido êxito aí nas suas candidaturas. Mas, meus caros colegas, como já foi dito aqui nessa tribuna, temos que fazer uma reflexão de como se está sendo feito política nos dias de hoje. O perfil do eleitorado mudou. Apenas os cegos, politicamente falando, não estão enxergando isso que está saltando aos olhos. Eu pergunto aqui a vocês o que se transformou a cidade de Guarulhos nessas eleições. A cidade emporcalhada. Emporcalhada, com tanto material político jogado ao léu de qualquer maneira. Não sou contra propaganda política, não sou contra material, porém, deve ser feito sim dentro do bom senso e dentro da lei, senhores. Nossa cidade ficou parecendo um lixão com propaganda em poste, propaganda em poste de sinalização de trânsito, com propaganda em matas, com propaganda em árvore. Senhores, árvore não vota, placa de sinalização não vota, poste também não vota. Diferentemente de você pegar uma faixa, um banner e colocar numa casa do morador que ali representa dizendo o que eu e minha família apoiamos o candidato tal. é completamente diferente, senhoras e senhores. É completamente diferente. O que nós vimos aqui tem sim que fazer pensar na nova maneira de se fazer política. Sabemos muitas vezes que o próprio candidato não é o culpado. Sabemos. Porém, o próprio candidato tem que pedir para que as suas equipes fiscalizem esse tipo de trabalho. Tanto se fala no meio ambiente, não se respeita o meio ambiente. Seguimos com a sessão de número 54. O candidato do PV, Guth, lamentou não ter sido eleito e criticou a eleição de políticos que não representariam o município. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os candidatos nessas últimas eleições que aconteceu no dia 5, nesse domingo. Principalmente os vereadores da casa que foram candidatos foram realmente verdadeiros guerreiros porque infelizmente a nossa cidade não conta com uma mídia televisiva. Infelizmente é muito difícil fazer levar a sua informação para todos os cidadãos guarulhenses. E em muitos casos, especialmente para deputado federal, o deputado mais votado da cidade não tem nenhum vínculo com Guarulhos. Pelo contrário, declarou ontem que será candidato a prefeito de São Paulo. Então, isso prejudica a cidade. Não temos hoje nenhum deputado federal domiciliado em Guarulhos. Tem alguns deputados que tem um leve laço com a cidade, mas de Guarulhos mesmo, hoje, não teremos mais nenhum para a próxima legislatura. Infelizmente, a adversária política que é do Partido dos Trabalhadores não se reelegeu também. E eu falo, infelizmente, de verdade, porque se com um deputado já estava ruim para a nossa cidade trazer verba, imagina sem nenhum. Então, eu fico triste. Porém, por outro lado, a cidade passou de um deputado estadual para quatro deputados estaduais. Isso é muito bom. Tomara que eles realmente façam acontecer na cidade, tragam verbas para a cidade. Eu estou muito triste, não vou negar para ninguém aqui, que eu estou muito triste por não ter ganho a eleição, por não ter me elegido. Trabalhei dia e noite por isso, fiz o que eu pude, mas, infelizmente, não deu. Mas, esse resultado me motiva. Passamos de cinco mil votos aqui na cidade para quase quarenta mil na cidade. Cinquenta mil no total, quase cinquenta mil no total. Então, é um ganho extraordinário. eu agradeço a todo mundo que confiou em mim, que enxergou em mim uma mudança, um jeito novo de fazer política. Já Paulo Sérgio do PR comentou uma denúncia que quase inviabilizou a candidatura dele a deputado e garante que vai entrar na justiça para rebater as declarações. Eu pedi o uso da palavra para agradecer a todos os eleitores que, a despeito da ampla campanha difamatória lançada a este parlamentar, acreditaram na lisura de minhas ações e no meu compromisso com a verdade e com a ética no trato com a coisa pública. E a maior vitória, seu presidente, que obtivemos foi às 19 horas e 30 minutos de quinta-feira, dois dias antes das eleições, quando recebo do Tribunal Superior Eleitoral que reconheceu que este vereador não cometeu nenhum ato de improbidade, muito pelo contrário. Este parlamentar suspendeu uma irregularidade que vinha há meses, há ano, sendo proporcionado por esta casa. Antes aqui de mencionar, eu peço aqui, seu presidente, desculpas aos órgãos de imprensa contra os quais no calor da emoção me excedi em minhas críticas, em especial ao jornalista Wellington Alves, da Folha Metropolitana, mas que compreendam que se coloquem em meu lugar e procurem avaliar como se sentiriam vocês mesmo se acusações gravíssimas fossem lançadas sobre seus honrados nomes, envolvendo fatos que na verdade não ocorreram, maculando de forma perversa a reputação de vocês. Eu quero aqui, seu presidente, hoje estamos todos serenos, eleições se passaram, como não é deste vereador se curvar aos obstáculos, levamos a campanha até o final, sem nenhum tipo de exagero, apenas mantendo um compromisso partidário que iniciamos, mas aqui neste momento, seu presidente, eu gostaria de relembrá-los a seguinte matéria, Alain afirma que provou que sua assinatura era falsa, o candidato a deputado Alain Neto respondeu ao vereador Paulo Sérgio e disse ter provado, presta atenção, ter provado ao Tribunal Regional Eleitoral que não estava presente no dia a Câmara de Guarulhos assinando a liberação de verbas de gabinete consideradas irregulares de 2009. Olha aqui, entre aspas, senhor Pedro Notaro, entre aspas, provei, preste atenção, provei ao juiz que a minha assinatura foi falsificada e o juiz entendeu, o juiz entendeu que quem pagou as verbas foi o Paulo Sérgio, não eu, disse Alain Neto ao diário de Guarulhos. Estaremos estudando e ingressando judicialmente por danos morais está aqui, sabemos que não é verdade, o juiz não reconheceu coisa nenhuma, a arguição dele para sair pela tangente foi que ele não recebeu a notificação do Tribunal de Contas arguindo e rejeitando a conta desta casa, a notificação da rejeição da rejeição do qual vinha para complementar senhor nobre presidente, eu gostaria que observasse bem que ele disse comprometendo o magistrado dizendo que ele reconheceu e que o magistrado reconheceu que fui eu, se vocês pegarem no TSE inclusive foi ao vivo para quem não teve a oportunidade com a seguinte informação o vice-presidente da Câmara de Guarulhos vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves ele em diminuto ter assumido a presidência de pronto suspendeu uma irregularidade não pode de hipótese alguma ser penalizado reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral aliás o único o único que teve a ficha limpa infelizmente dois dias antes das eleições à noite Eleito deputado estadual com quase 35 mil votos de leno do PSL também usou a tribuna para agradecer os eleitores e apresentar propostas à Assembleia Legislativa Deus permitiu que a gente chegasse a deputado estadual e poder futuramente representar a nível estado a população e principalmente da cidade de Guarulhos nossa cidade hoje elegeu quatro deputados estaduais até o momento temos na Assembleia apenas um deputado estadual e tinha temos uma federal mas infelizmente a nossa cidade vai ficar para o próximo mandato sem representatividade a nível federal candidato que realmente é da nossa cidade mas a nível estado a nossa cidade ganhou para o próximo mandato que agora a partir do dia 15 de março do ano que vem de 2015 teremos quatro deputados estaduais Gileno o Alencar o Aurel e o Jorge Wilson com certeza a nível estado a nossa cidade vai ganhar porque eu vou trabalhar e vou lutar e vou procurar representar a população da nossa cidade e toda a região de uma forma justa e com respeito pode contar comigo que de uma forma a gente vai procurar representar e lutar e defender tudo aquilo que a gente colocou na proposta de trabalho da gente dentro da eleição porque a gente vai cobrar o governo a gente sabe que não é fácil cobrar o governo para que a gente possa estar trazendo para Guarulhos o que a gente não tem a nível estado hoje nós não temos uma ETEC nós não temos o tratamento na oncologia do câncer que é uma questão que preocupa nós não temos uma clínica de tratamento de dependentes químicos na cidade pública nós temos apenas uma farmácia de remédio de alto custo gratuito na nossa cidade a população tem uma grande dificuldade quando ela vai precisa pelo 151 já continua falando pelo 151 seu presidente só para concluir e várias questões a gente vai estar cobrando o governo do estado nós não temos um campus próprio da FATEC aqui na nossa cidade é uma questão que preocupa a juventude da nossa cidade hoje falta oportunidade e a gente vai trabalhar e cobrar do governo muito mais para que a gente possa ter o que não temos na nossa cidade que a nossa cidade tem direito de ter isso aí que é uma cidade que contribui muito para o estado e para a união No grande expediente foram aprovados nove requerimentos na ordem do dia três projetos de lei em segunda discussão também foram aprovados pelos parlamentares entre eles uma iniciativa da Prefeitura Municipal que cria 20 vagas de farmacêutico na Secretaria de Saúde Há tempos atrás nós viemos pedindo para que o secretário Derman faça isso porque nós precisamos de qualificação técnica para dispensar medicamentos para os usuários os munícipes precisam disso Anteriormente esse trabalho às vezes não era feito por pessoas que não tem essa qualificação de farmacêutico até por médicos ou outras pessoas que não estavam qualificadas para fazer esse serviço É que a justificativa da Prefeitura da Secretaria é que com liminares eles acabavam pedindo tem médico presente então a liminar dava direito o juiz dava direito por ter um médico presente dentro da UBS e na realidade o médico não vai ficar dispensando medicamento ele tem o dever de dar o diagnóstico como médico como técnico agora quem tem que dispensar o medicamento é o farmacêutico que é formado para isso com conhecimento infelizmente se a empresa privada a drogaria a distribuidora tem que ter um presente um farmacêutico bioquímico formado presente por que a UBS não tem então foi essa questão por isso que nós entramos com esse projeto para que sane o problema da deficiência do técnico presente na UBS com esses 20 cargos agora são 99 farmacêuticos na rede o senhor acredita que agora sim é suficiente ou posteriormente será necessário aumentar ainda mais um pouco esse valor sim com o número de UBS aumentando na cidade também teremos que aumentar com certeza e dependendo da UBS a demanda tem que ter dois farmacêuticos o senhor acredita que um projeto como esse vai aumentar a qualidade da saúde no município sem dúvida é importantíssimo ter o elo entre o médico e o paciente e essa é a função do farmacêutico para dar corretamente e hoje até discutir com o médico que existem casos de haver divergências por N fatores numa prescrição que há conflito de medicamento para medicamento então é importante ter o técnico para ajudar até o paciente o médico Transcrição e Legendas Pedro Negri